Me dá o horário aqui na tela, diretor, são 12 horas e 5 minutos, solta essa sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer uma notícia pra você do outro lado. Sabe quando o crime é cometido e o cara que comete o crime acha que não vai ser preso? Isso não acontece com a delegacia de homicídios, que a delegacia de homicídios tá ali, olha, no pé, trabalhando pra prender o cara que comete crime. E a gente vai trazer agora as prisões de José Augusto Santos, de 25 anos, e Luiz Rogério da Costa. Eles estão envolvidos no homicídio qualificado que aconteceu no dia 11 de setembro do ano passado num conjunto habitacional da zona sul da cidade. E quem vai trazer as informações pra gente é a repórter Priscila Mello na tela. Fala, Priscila! É isso mesmo, Márcia. Luiz Rogério e José Augusto são conhecidos como o terror do Prasami. Os dois são envolvidos no homicídio qualificado de Calil e Tavares, que foi morto no ano passado com 5 tiros. Estamos depurando e refinando todas as apurações pra imputar pra ele as devidas responsabilidades, pra que ele fique muito tempo preso e pare de incomodar a população. Inclusive o caso do Marvin, que é aquele menino que morre com uma barra de ferro enterrada no rosto, e aquela arma que aparece tentando disparar é uma arma do Rogerinho. Isso ele falou pra mim e confessou. Segundo a polícia, Luiz Rogério é envolvido pelo menos em 5 homicídios na área. E lá conosco resolveu confessar mais um homicídio. Pois é claro que ele nega, a tendência é ele negar, apesar de confessar dois, a tendência é ele negar a participação dos outros três. É uma tendência, mas informações, inclusive o assassinato de uma irmã de um colega de vocês da imprensa. Luiz Rogério, que comandava os assassinatos, é pistoleiro e os dois são envolvidos com tráfico de drogas. Os acusados serão encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Priscila Mello para o Agora. Olha só o que a gente traz pra você que tá aí do outro lado. Agora eu fico vendo a mãe desses dois, vendo os dois sendo presos, e pensando assim, meu Deus, eu botei dois, né, cada uma da mãe sendo presos aqui os dois. Eu boto um menino no mundo, achando que o menino vai cuidar de mim, vai ser uma boa pessoa, vai ser um homem de bem na sociedade, ele vira assassino. Assassinos, assassinos e traficantes, os dois são assassinos e traficantes. Mais uma vez a gente destaca pra você que tá aí do outro lado, que é o tráfico de drogas e o desdobramento dos crimes de tráfico, que são esses dois exemplos aqui, ó, esses dois aqui. Né, você fica imaginando aí que essa pessoa podia fazer coisas tão maravilhosas no mundo, coisas boas, mas não, resolveram viver para matar e traficar drogas. Agora, quando o delegado Ivo Martins vem dizendo que a tendência é que ele negue os outros homicídios, ele nega com um simples objetivo, receber menos pena. Ele assume dois, vai ser condenado por dois e nega os outros três. Que ele também tá envolvido, segundo a delegacia de homicídios, porque ele não quer ser apenado, receber a pena dos outros crimes. Que aí ele vai ficar aí, no mínimo, 30 anos preso. No mínimo, que infelizmente o nosso código penal não deixa que ninguém fique mais do que 30 anos preso, porque a gente não tem a prisão perpétua. Então, mesmo que ele seja condenado aí a 500 anos, ele só vai ficar 30 anos preso. Mas, se ele ficar 30 anos preso, ele já volta de lá com uma idade, assim, bem avançada e já pensa duas, três vezes antes dele cometer outro crime. São 12 horas e 8 minutos, a gente vai trazer outra informação pra você de polícia. Uma perseguição policial termina na prisão de três pessoas acusadas de roubo de carros. Olha só que maravilha, né? É ótimo quando a gente vê aí a polícia atuando e prendendo três pessoas. Não que a polícia não atue, a polícia atua todos os dias. Mas, na hora que ele prende ali os acusados de roubo ou de qualquer outro crime, é show de bola, porque a gente vê ali a impunidade sendo vencida. Coloca na tela pra mim. Sandra teve o carro roubado na última segunda-feira, quando foi abordada por dois bandidos. Apenas eu estacionei o carro, porque já estava atrasado, às 9h55, às 10h da manhã era a minha urgência, e dois elementos me abordaram com a arma na mão. Nessa terça-feira, um primo de Sandra reconheceu o carro próximo à casa dela e acionou a polícia. Houve uma perseguição que só terminou quando os bandidos se envolveram em um acidente próximo a uma UBS na Avenida Brasil, Zona Oeste. Essa situação foi um veículo que ele tem restrição de roubo, e ao ser abordado, foi tido como suspeito, a guarnição tentou abordar, só que eles empregaram fuga, e foi feito acompanhamento, foi feito o cerco, e a gente conseguiu fazer a prisão. No carro havia um casal. Durante a fuga, eles chegaram a entrar na UBS e quebraram a porta da unidade, mas acabaram presos. A polícia seguiu a procura de outros dois suspeitos que também foram presos. Eles foram levados ao 19º distrito integrado de polícia, onde foram autuados. A menina aqui diz que não estava envolvida no assalto, que não estava lá dentro do carro. É isso que ela está dizendo. Mas sabe aquela história que com porco se mistura, farelos come? Infelizmente, se ela não estava envolvida, a polícia vai chegar aí na responsabilidade dela. Quando o delegado Ivo Martins trouxe na outra reportagem que ele está afinando a investigação para saber exatamente quem é o responsável de quê, é disso aqui que a gente está falando. Cada um vai pagar dentro da sua responsabilidade. Se ela estava envolvida ou se ela não estava, vai caber a polícia chegar nesse fim aí, nesse objetivo, com o inquérito policial. Mas que ela estava no meio da enrolada toda aqui, ela estava. Senão a polícia não tinha prendido. A polícia não vai chegar com a pessoa que está andando na rua, que não tem nada a ver com a história, entra aqui no camburão. Não existe isso, minha gente. Ela estava lá no meio do bolo. Agora, se ela teve responsabilidade ou não no assalto, aí já vai ser uma outra história. É por isso que tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado com quem você está andando. Porque se você for uma pessoa preocupada em estudar, trabalhar, ter boas companhias, tudo bem, você não é padre, não está ali missionário para tentar entrar lá dentro, ficar num grupo de criminosos ali para tentar resgatar. E mesmo assim, quando é missionário e padre, você vai lá, trabalha e sai. Não vai para casa com eles, não vai trabalhar com eles, não vai andar na rua com eles. É assim que funciona. Agora a menina está envolvida com um monte de gente acusada de roubo, e agora vem dizer que não tem nenhuma responsabilidade, vai caber a polícia apurar essa responsabilidade e saber a quem compete o que a indicação do crime. São 12 horas e 11 minutos, você que está aí do outro lado, nosso WhatsApp hoje está bombando. Mande sua denúncia, mande sua foto, mande seu vídeo para o 991-537-959, que a gente está aqui ligado com você, conectado 24 horas por dia, durante sete dias da semana. Faça como a Raíssa e o Luciano, que acabaram de mandar um beijo de casalzinho. Olha aqui, ó, nosso WhatsApp. Márcia, manda um alô aqui para nós, hein, Parintins. Parintins! Keisiane está completando 15 anos hoje. Keisiane, um beijo, peixinho, coração explode para a Keisiane. O que mais que tem aí, diretor? Quero parabenizar a minha amiga Ana Trícia, que está aniversariando hoje também. Ana Trícia, um grande beijo para você que está fazendo aniversário, estou mandando beijo para ti ali pelo WhatsApp, viu? E muitas outras pessoas que estão aí fazendo sua denúncia, fazendo sua reclamação e também pedindo beijinhos, que a gente está aqui é para isso, viu? 12 horas e 12 minutinhos. Fred Rocha. Fred Rocha está acompanhando uma obra de drenagem profunda da Prefeitura, lá no Novo Aleixo, na zona norte da cidade. E a gente volta com o Fred Rocha, que vai trazer outras informações para a gente, de lá do Novo Aleixo. Fred, é com você. Pois é, Márcia. Voltamos mais uma vez direto da zona leste da capital e agora nós vamos conversar com os moradores, que são as pessoas que sofriam com as alagações aqui e que estavam esperando há pelo menos 13 anos esse trabalho. É o tempo médio aí de quem mora aqui no Parque das Graças, na zona leste de Manaus. A dona Durvalina, por exemplo, mora aqui nessa casa de esquina e teve muito prejuízo por conta das alagações. teve que levantar o muro, mesmo assim a água infiltrava. Foram muitas as situações precárias que ela passou por aqui. Dona Durvalina, conta para mim como que era quando chovia aqui nessa área. Quando chovia, era muita água, era demais água. Alagava a minha casa, alagava a casa da vizinha. Esse porte aqui, ele só não caiu porque eu tenho um colega que trabalha com entulho, trouxe para mim botar no pé do porte. E essa rua aqui também, muitas vezes ele veio trazer cascalho para mim aqui, pedir para os meus colegas espalharem, porque aqui a gente é unido, nessa área aqui a gente é unido, para fazer as coisas, todo o tempo. Há pelo menos 13 anos a dona estava esperando esse serviço? Esperando esse serviço. E agora? E eu estou esperando o milagre de Deus, que agora parece que vai. Depois de tanto tempo? É, eu confio no governo Arthur, que ele consiga completar a nossa obra. E se ele completar a nossa obra, ele vai ter uma conquista muito grande. Olha só. Eu não posso dizer para ele o que é que eu vou conquistar para ele, mas... Moradores agradecidos, na verdade, aqui nessa área, né? A situação era tão precária, que é o seguinte, os moradores aqui da área muitas vezes deixavam até de ir à igreja, que fica ali na rua, onde a prefeitura está trabalhando aí com as máquinas, em dias de chuva. Isso porque, como a gente disse, a rua ficava lagada e não tinha condições de chegar. Não é isso, dona Ivonilde? Conta para mim como é que era, quando a senhora queria ir para a igreja e não podia por conta da situação. Como é que era? Era só lama, isso aqui era uma lagoa. É igual a história do homem, quem mora em Alagoa é sapo, né? E nós, eu me sentia sapo, porque é só lama. Agora vamos acreditar que a prefeitura realmente conclua isso aqui. Porque não é a primeira promessa que eles fazem. São várias vezes, eu moro aqui quase ao mesmo tempo que ela mora. Isso aqui nós não invadimos, nós compramos, pagamos impostos e caro. Esse ano eu paguei 300 e poucos reais de imposto. Agora para quê? Para pisar na lama? Porque esse era o hábito de todo dia. Eu tenho uma filha que estudava faculdade, fazia faculdade, eu ficava lá em cima, esperando, porque isso aqui, todo mundo subia, tinha vergonha de chegar na faculdade, tudo melado de lama. Vocês vêm de onde? Da roça? E nós não moramos na roça, eu acho que nós moramos na cidade, na capital. Isso é uma vergonha. Agora vamos acreditar que o milagre vai acontecer. Se eles abriram o coração, Deus operou, porque até o momento não tinha operado. Eu espero que tenha, aconteceu agora. Vamos confiar que não seja mais uma decepção. Tem muita gente aqui pela capital que também está esperando que esse serviço também chegue nas ruas. São muitas as áreas aqui, principalmente Zona Leste e Zona Norte de Manaus, onde esses trabalhos, principalmente de drenagem profunda, ainda precisam ser realizados, né? Porque foram locais em que as pessoas chegaram e não tinham qualquer situação favorável de infraestrutura e as pessoas moram lá até hoje. A gente chama muito a atenção que essas áreas, onde geralmente alagam, são áreas que ficam próximas a terrenos íngremes, né? As ladeiras vêm e aí a água desce e não tem por onde a água escorrer. E aí o trabalho de drenagem vai ser muito importante justamente por conta disso, que vai ser um local por onde a água vai entrar e aí depois ela vai desaguar em algum igarapé. Como eu disse, não só aqui na Zona Leste, aqui no Parque das Graças, mas também em outros pontos aqui da capital, a Prefeitura está trabalhando. Vamos saber mais uma vez aqui com o seu Ayrton, quais são os outros locais onde a Prefeitura também está trabalhando, fazendo esse trabalho de drenagem profunda e de combate a alagações e erosões. Nós temos várias frentes de trabalho aí. Entre elas, nós estamos no Grande Vitória, na Rua Criciúma, nós temos no São José, no Beco Roraima. Nós temos na Fazendinha, nós temos no Alfredo Nascimento, Terra Nova e vários outros aí que a gente está trabalhando para resolver esse tipo de situação de alagação, drenagem, que é para coletar as águas pluviais, para facilitar mais o acesso das pessoas e acabar com esse tormento que a população sofre, né? Quando chove, alaga as casas, perde materiais e assim sucessivamente. Então, a Prefeitura de Manaus está preocupada com essa situação e está buscando trabalhar muito para resolver os problemas que são muitos aí, que ficaram vários anos aí esquecidos, né? Então, a Prefeitura está buscando solucionar esses problemas. Vale ressaltar que nesses locais onde a Seminf está trabalhando, não se trata apenas de uma rua, mas mais de uma rua também, né? Não chega e faz o trabalho só num trecho. Vocês estão tentando ali englobar várias outras ruas onde a situação está precária. É, exatamente. Onde tem os problemas, né? A Prefeitura está agindo e buscando. Tanto que já foi feito mais de 100 mil metros de tubulações de drenagem. Aqui, neste momento, nós vamos fazer mais de 400 metros e os trabalhos continuam aí para buscar resolver soluções. Então, a Prefeitura está trabalhando e resolvendo os problemas de drenagem. 100 mil metros só esse ano ou contando desde o ano passado? Desde o ano passado, né? Desde o ano passado foi trabalhado essa quantidade. E estamos buscando trabalhar muito mais até solucionar várias situações desse tipo de trabalho, né? De drenagem e buscando resolver esses problemas. Ok. Muito obrigado pelas informações. Então, está aí, né? Você que está acompanhando o programa agora, nós estamos mostrando aqui o trabalho que a Secretaria de Infraestrutura Municipal está desenvolvendo. Vou pedir antes aqui para o repórter cinematográfico Anto Savares pegar uma imagem que está inusitada. Olha, aquele carro que você está vendo ali ao fundo, né? Ele ficou atolado aqui nessa rua e se for que na madrugada, né? O motorista aí tentou passar por essa área que, como você viu, né? Ainda está numa situação precária. No entanto, a Semif está trabalhando justamente aí para depois asfaltar isso aqui, colocar a sarjeta, todas as canaletas que serão precisas aqui para fazer o escoamento da água. E outras ruas aqui da capital também ainda precisam desse trabalho, como nós estamos falando. Mas nós estamos mostrando também o trabalho que está sendo desenvolvido em prol da sociedade. Nos locais onde ainda precisam de reparos de infraestrutura, nós estamos sempre aí com a população mostrando, dando voz, mostrando o problema e tentando, né, trabalhar aí em parceria com a Semif para levar esses problemas. Muitas vezes também nós levamos essas situações e aí, com o conhecimento da secretaria, ela chega no lugar e faz o trabalho. É justamente isso que nós sempre queremos e sempre estamos aqui dispostos que isso aconteça. Portanto, você que está acompanhando o programa agora, né, nós estamos falando na zona leste da capital, outras zonas também e outros bairros estão sendo contemplados com trabalho de drenagem profunda, combate a erosões e também alagações. Isso porque a chuva tem apertado nos últimos dias, por isso, esse tipo de trabalho se torna ainda mais importante. E a gente torce muito para que você que mora numa situação de total falta de infraestrutura, que esses trabalhos cheguem o quanto antes. E nós estamos aí sempre reivindicando junto com vocês. Portanto, você que está acompanhando o programa agora, eu vou ficando por aqui, direto da zona leste da capital, mas antes você vai ficar com uma dica da Márcia Lasmar. Você sabe que eu sempre estou aqui falando do Makeup Hair, mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sempre tive problema com queda de cabelo. Achava que era por causa da química que eu utilizo há muitos anos. Minha cabeleireira, ela me indicou o Makeup Hair. Eu amei o resultado. Hoje, além de parar a queda 100%, os meus cabelos estão com muito mais força, volume e brilho. E Makeup Hair funciona mesmo. Viu? E Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. E Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto.